E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Forza Horizon 4. Hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Bony Shaker da Hot Wheels. Quem já tem experiência no Forza Horizon 4 sabe muito bem que esse carro aqui é um dos top 1 da classe A, então vale a pena a gente dar uma atenção pra ele. Além desse Bony Shaker, eu tenho mais 5 carros pra trazer a configuração de tonagem pra você. Mas antes, eu preciso que os vídeos de configuração de tonagem batem a meta de visualização. Então é importante que você deixe um like aí e um comentário no final do vídeo, pra gente bater logo a meta de visualização pra eu me trazer logo esses outros carros. Se você preferir, a gente pode pular essa parte de mostrar as peças e configuração de tonagem e ir direto pra corrida e eu coloco minha tag e você baixa o setup. Então você deixa nos comentários pra eu saber se é realmente necessário a gente fazer toda essa etapa antes da corrida. Estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos e a gente já vai começando aqui pela conversão. Troca de motor, eu estou usando o motor estoque. Troca de conjunto de transmissão, a gente sabe que é importante usar transmissão 4x4 aqui no Forza Horizon 4. Aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro, eu não estou usando para-choque de corrida porque ele já tem uma manobra muito boa, 7,9. Aerofólio traseiro, eu estou usando o modelo de corrida da Hot Wheels. Pneus e aros. Composto de pneus, eu estou usando o composto de pneu de rali porque ele me dá mais força gelateral do que o composto de pneu de corrida. Largura de pneu dianteiro, eu estou usando o modelo estoque 205. Largura de pneu traseiro, eu estou usando o 455. Estilo de aro, eu estou usando o da Hot Wheels. Tamanho do aro dianteiro e o tamanho do aro traseiro, eu estou usando o original. Conjunto de transmissão, embreagem, embreagem estoque. Transmissão, transmissão de corrida. Linha de transmissão, estoque. Diferencial, diferencial de corrida. Plataforma e controle. Molas e amortecedores. Ele já vem com molas e amortecedores de corrida. Reforço no chassi, estoque. Motor, coletor de admissão, de corrida. Sistema de combustível, estoque. Inguinição, estoque. Eixo de comando, estoque. Válvulas, estoque. Cilindrada, estoque. Pistões, pistões de corrida. Refrigeração de óleo, estoque. Volante do motor, estoque. Certo, a parte de oficina de aprimoramentos a gente terminou. Agora a gente vai para as configurações de tonagem. Não se esqueça de deixar o seu like aí e um comentário no final do vídeo. Certo, estamos aqui na parte de configuração de tonagem do Bonishake. Qualquer dúvida aqui, deixe aí nos comentários que eu te mando o link do vídeo falando sobre cada item que eu estou alterando aqui. Aqui na pressão de pneus, a dianteira está com a pressão um pouco mais alta do que a traseira. Isso porque a dianteira está mais pesada. Aqui nas marchas, como eu coloquei uma transmissão de corrida, eu deixei nessas escalas aqui. Aqui na parte do alinhamento, toda essa configuração aqui foi observando a temperatura dos pneus. Aqui na barra estabilizadora, eu fiz o cálculo para chegar nessa numeração aqui. Depois eu dei uma alterada, testando o carro no circuito. Aqui na parte das molas, eu fiz o cálculo para chegar na numeração. Depois eu vou alterando, dando uma volta no circuito. Aqui na parte do amortecimento, também da mesma forma. Primeiro eu calculo, depois eu vou alterando, dando a volta no circuito para ver se o carro, eu gosto dele mais flexível ou mais rígido. Aqui na parte da aerodinâmica, como eu não coloquei para-choque de corrida, não dá para me fazer a alteração. Aqui na parte da traseira, como eu coloquei o aerofoil de corrida, já dá para me mexer. Eu aumentei toda a pressão aerodinâmica na traseira e eu não perdi velocidade e nem o 0 a 100 dele. Então eu deixei nessa alteração aqui, porque eu ganhei mais força gelateral. Aqui na parte do freio, eu gostei dessa configuração aqui. Aqui na parte do diferencial, eu estou gostando particularmente de deixar a aceleração em 0 em alguns carros ou em outros eu deixo em 20%, dependendo do desempenho do carro no circuito. Aqui na aceleração e desaceleração da traseira, eu deixei normal. Aqui no centro, eu deixei essa configuração padrão. Ok, terminamos essa parte de configuração de tonagem. Agora eu vou procurar uma corrida online na classe A, para a gente ver se o desempenho do carro é bom no multijogador. E não se esqueça, se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa um like aí e, se possível, um comentário no final do vídeo. Ok, achei uma corrida de rua aqui na neve. O Lucas está correndo ali com o meu boniche aqui também. Como o circuito é na neve, não tem problema nenhum. A gente está usando o pneu de rali, então, para a gente vai ser tranquilo. É uma das vantagens de colocar o pneu de rali. Eu optei por colocar esse pneu de rali porque você ganha muita força G. Eu acho que muita gente não percebeu esse detalhe. Eu não sei se... Olha o Lucas já se lascou ali. Eu não sei se o pessoal percebeu esse detalhe de colocar pneu de rali em alguns carros. É importante, na hora que você for colocar um pneu de rali no seu carro, você observa a fússia de lateral. Porque, muitas vezes, por exemplo, você tem um carro lá que ele está classe A, se não me engano, é classe A 900 com pneu de corrida. Às vezes, você coloca um pneu de rali, ele cai para classe A 700, por exemplo. Aí dá para você colocar mais peças de motor e você ganha força G lateral. A gente sabe que força G lateral, quanto mais você tem, mais o carro fica grudado em curvas de alta e de baixa velocidade. Eu não sei se foi pelo fato do Forza Horizon ter atualizado e dado essa vantagem para alguns carros. Nem todos têm isso. Porque eu fiz um teste na BMW M4 e ela ganha bastante força G lateral quando você coloca pneu de rali. E eu vejo muito pessoal no lobby público que tem o Bonnie Shaker e não está usando pneu de rali. Está usando pneu de corrida. E eu não sei se é porque eles não tinham observado esse detalhe ou se o jogo atualizou e colocou essa vantagem em alguns carros. É importante você observar que nem todos têm essa vantagem. E esse carro aqui tem essa vantagem. Inclusive, também o pessoal fala que esse carro aqui é muito bom. Ele é top 1. Inclusive, é em circuito misto. O circuito misto é aquele circuito de terra e misturado com asfalto. O pessoal fala que ele é top 1. E lembrando que eu estou com mais carros aí para trazer. Então, é importante esse vídeo bater a meta logo porque eu estou com uma lista imensa de carro. Ok, estamos aqui em outra corrida de velocidade. Essa pista aqui é favorável para esse carro porque ele tem uma aceleração muito boa. Apesar dele ter, por exemplo, 280 km de velocidade máxima, ele tem bastante torque e uma velocidade de saída de curva. Esse carro aqui, lógico, quem tem uma certa experiência no Fosso Horizon sabe que é um carro que é bom. Ele é tipo a Estradale no Fosso Motorsport. É um excelente carro, mas se o cara não tem a manha de fazer curvas, tal, abrir para entrar na curva certinho, o cara acaba não aproveitando o máximo de performance desse carro aqui. Então, tem que ficar atento a esse fator de saber entrar na curva, aproveitar. Tipo um Daytona, eu fiz um Daytona e eu abri um lobby particular numa live que eu fiz. Aí entrou um pessoal, aquele pessoal que fala, ah, eu sou bom, não sei o que, ninguém ganha de mim. Eu falei, então pega o Daytona aí, vamos lá. E o cara, esse carro aqui não faz curva, não sei o que e tal. Aí o pessoal, ah, velho, o Muka tá com Daytona aí e só ganha, tá ganhando as corridas todas. Então, né, o problema não é o carro, é a pegada da pessoa. Eu tô até pensando em trazer um vídeo de dicas de como fazer curvas, porque tem muita gente que não aproveita as dicas do Fosso Motorsport. Você tem que fazer do Fosso Horizon 4 também, né. Então, o que você acha? Será que eu trago um vídeo de dicas de como fazer curvas? Deixe aí nos comentários. Olha, agora eu achei uma corrida boa aqui. Só tem clubes aqui, tem um Bonnie Shaker ali, um Daytona. Tem o Pio P50 ali. Aquele carro é bom de arrancada, mas, cara, ele deixa muito a desejar na manobra. É um carro muito arisco. Olha só, Daytona, Bonnie Shaker, já dá pra gente ter uma ideia. Do desempenho do carro. Olha só o Pio ali. Olha lá. É um foguete de arrancada, mas o carro, putz, é muito arisco, sabe? É tipo o... como é que é o nome dele? Aquele carrinho também que tem no... Da BMW, que tem no Fosso Motorsport 7. Esqueci o nome dele. É bonzinho também, mas, cara, é muito arisco. É um carrinho pequeno, leve. Você coloca o motorzão lá, ele sai igual uma bala. Só que ele tem um entre-eixo curto, né? Então, é um pouco complicado de segurar. Aqui, esse cara que tá na minha frente aí, eu acho que ele não tá usando pneu de rali. Não dá pra me ver direito. Mas, observando aqui, dá pra ver que o carro dele não consegue se afastar do meu carro. A gente está bem próximo. Inclusive, eu tô percebendo que o meu carro tá encostando próximo dele, principalmente nas curvas, como você está vendo aí. Consigo encostar bem. Sinal que ele tá perdendo tempo nas curvas, olha. Eu consigo mergulhar melhor do que ele e na saída eu tô encostando. Então, meu filho, eu vou ter que mergulhar aí, que você tá me segurando. Já tô lado a lado. Eu acho que ele tá usando pneu de rali também, viu? Tá usando pneu de rali. Essa curva aqui, ó. E aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu vou embora. Se ele encostar, aí eu abro pra ele passar. Se ele encostar, ele passa. Mas, pelo que eu tô vendo ali no mapinha ali, o meu carro tá abrindo. Tá indo embora. Ele tá livre. De cara pro vento é outra coisa, né? Quando você tá de cara pro vento, vai embora. Olha só, na saída de curva, só de observar no mapinha ali, dá pra me ver que o meu carro sai melhor do que o dele. Bem melhor. De cara pro vento, né? Outra coisa. O carro vai embora. E você tá vendo aí, carro grudado, fazendo curva. Não tem problema nenhum pneu de rali. Mais desempenho e mais força. Beleza? Vamos até ver aqui o tempo de volta, pra gente ver se... Se o meu tempo de volta for melhor do que desse boni-shaker aí também. Quer ver? Olha lá, um segundo mais rápido do que o carro dele. Beleza? Até a próxima dica. Outra coisa. Outra coisa. Tchau, tchau.